Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal À medida que você faz isso, o canal cresce E o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? O nosso tema é Esse afastamento foi definitivo ou é definitivo? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se esse afastamento é definitivo ou foi definitivo, tá bom? Opção 1, pombogira cigana Opção 2, seu tranca-rua Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Opção 3, dona Maria Padilha Opção 4, senhor José Pilinta Para quem nunca teve nada Só uma ficadinha de leve Se a pessoa que você quer, que você estava conhecendo, se afastou Aquele amigo antigo que você gosta Será que ele se afastou? Foi definitivo? Você vai mentalizar a sua situação e vamos buscar o entendimento aqui Através do nosso baralho cigano Querido Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Não deixe de participar Da promoção das 5 perguntas São 5 perguntas respondidas pelo Whatsapp Gravação de áudio Valor simbólico, só com a sua energia Aí já sabe, não tem como não bater Ok? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para que o vídeo não fique tão extenso Então vamos aqui Com a poderosa, maravilhosa Pombogira cigana Tá bom? Mentaliza essa pessoa Para você que já teve relacionamento com ela E vamos ver com a Pombogira cigana Se esse afastamento Foi definitivo, pessoal Você está no canal Enigma do Oriente Será que foi definitivo esse afastamento? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal Mentaliza esse ser amado Mentaliza essa pessoa Será que foi definitivo esse afastamento? É, afastamento foi mesmo Teve afastamento aqui Teve afastamento E agora, gente? Essa pessoa volta ou não volta? O que que a Pombogira cigana Vem falando para você? Essa pessoa que você tinha um sentimento Que você morava junto Tinha uma família Tinha toda uma estrutura O que eu posso falar para você Que essa pessoa te ama ainda, tá? Essa pessoa realmente te ama muito E veja ela como capacidade De resolver qualquer tipo de Entrave Problemas, dificuldades Que possa ter afastado vocês Existe o amor A espiritualidade está trabalhando aqui Nessa situação Houve um corte Houve uma ruptura Sem dúvida nenhuma Essa pessoa pensa em você Com uma energia muito forte Essa pessoa hoje Ela deseja ter uma reconciliação com você Essa pessoa aguarda ter uma oportunidade com você Ela já planeja Ela deseja colocar os planos dela em prática Para ter uma compreensão maior do que aconteceu E acredita muito na ajuda do destino Para poder voltar para os seus caminhos Isso é o que essa pessoa planeja, tá? E agora eu falo para você Esse afastamento Não Não é definitivo Vai chegar uma mensagem Vai chegar uma comunicação dessa pessoa Por quê? Porque essa pessoa não consegue te esquecer Ela sabe que tem que fazer uma escolha Para poder voltar para a sua vida Para poder ter essa Com reconciliação E isso ela o fará Essa pessoa vai fazer essa escolha Esse afastamento não foi definitivo Com toda certeza Por que eu falo isso? Veja aqui uma sorte grande acontecendo entre vocês, tá? Não é ilusão da sua parte Haverá uma nova oportunidade de você e essa pessoa Terem uma realização sólida Por quê? Essa pessoa aqui, gente Ela quer sim um relacionamento com você Ela acredita que vai ter um momento positivo Para que vocês possam sim Conversar e se acertar E de novo, ela já planeja isso Essa pessoa Ela quer ter alegrias com você Ela quer ter uma satisfação ainda com você Você representa para essa pessoa Uma vitalidade Uma vitalidade Uma positividade E essa pessoa descobriu o que sente por você Essa pessoa descobriu que te ama muito Descobriu a sua importância E por isso eu vejo aqui Através dessas cartas da dona Pombogira Cigana Que essa pessoa vai te surpreender positivamente ainda Você vai ter notícia dessa pessoa, tá? Essa fofoca Essa intriga O problema que ocorreu O que fizeram Vocês se separarem Vai ser resolvido Virá uma oportunidade de crescimento entre vocês ainda Aonde essa situação difícil Vai ser dissipada Vai ser cortada Essa pessoa vai Com honestidade Com a razão E volta para os seus caminhos É o que a Pombogira Cigana Manda te dizer, tá bom? Então um beijo já Coloque nos comentários aí O que você acha dessa tiragem O que você achou Coloque aí os seus comentários Para que a Pombogira Cigana Abençoe você Abre os seus caminhos Concretize os seus objetivos E para você participar da corrente de oração Também coloque seus sete pedidos Para a Pombogira Cigana Concretizar o que você quer Lembrando a vocês Se não combinar com a sua realidade Se você achou que não combinou Participe da nossa promoção Das cinco perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? São cinco respostas dadas Através de gravação de áudio Pelo WhatsApp Respondida no mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também É especialidade na área amorosa Vamos aqui para a opção número dois O senhor tranca a rua Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa também Você vai mentalizar a pessoa E vamos ver se esse afastamento Foi definitivo Você está no nosso canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho E contribua com o canal Se inscreva pessoal Opção dois O senhor tranca a rua Se esse afastamento Foi definitivo Vamos ver É pessoal Vamos ver aqui Lembrando que essa opção É para quem já teve relacionamento Pessoal Se esse afastamento Foi definitivo Vamos lá Se eu tranca a rua Vai responder para você Primeiro lugar Esse afastamento Foi ocasionado Por um feitiço Por uma magia Feito por uma pessoa Invejosa Uma pessoa falsa Que cruzou o caminho De vocês Essa pessoa fez sim Isso Para tirar essa pessoa Da sua vida Só que aqui Existe uma energia Do amor muito grande O seu mentor espiritual O seu guia Ele trabalha para você Ou você está fazendo Algum trabalho espiritual Para trazer essa pessoa De volta Ou seja Esse trabalho Sim está sustindo efeito Vem uma harmonia Entre vocês Aonde esse bloqueio Esse afastamento Esse corte vai acabar E essa pessoa Volta para os seus caminhos Simplesmente isso Esse afastamento Não foi definitivo Mas vamos mais além Porque aqui você está No canal Enigma do Oriente É uma leitura detalhada Essa pessoa Que fez essa maldade Com você É uma pessoa Que o intuito dela Era sim Atrapalhar a sua vida Porém Eu vejo Que esse afastamento Vai fazer que você Viva A sua vida Com mais sucesso Você sofreu Está sofrendo agora Momentaneamente Essa pessoa Volta para a sua vida E vai ser um amor Retribuído Vai ser realmente Melhor do que antes Por quê? Porque essa pessoa Quando se afastou de você O caminho dela Ficou horrível Ficou um caminho Cheio de espinhos Ficou um caminho Onde essa pessoa Quer uma mudança Esse afastamento Mexeu muito emocionalmente Com essa pessoa Por isso eu vejo agora Ela realmente Decidida Ou decidida A te valorizar mais Talvez essa pessoa Com total certeza Do que ela sente Por você agora E ela sabe O que sente por você É amor Essa pessoa Descobriu isso Descobriu que te ama Descobriu a sua importância Descobriu A falta Que você faz Haverá um reviravolta Nessa situação aí E vocês vão sim Se reencontrar Vão sim Ficar junto novamente É o que o senhor Tranca a rua fala Essa família Vai ser refeita Essa pessoa Que você quer Ela volta Para a sua vida E vocês vão colocar Os planos em prática Na área amorosa Você que queria Ou sonhava Ter uma família Com essa pessoa Ou até mesmo tinha Seu tranca a rua Fala Estou destravando Seus caminhos Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Para participar Do sexto de oração Coloque seus pedidos Que o seu tranca a rua Abençoe seus caminhos Canal Enigma do Oriente Está gostando? Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal Pessoal Canal Enigma do Oriente Já sabe Não combinou com a sua realidade WhatsApp na tela do vídeo Chama no WhatsApp Manda aquela mensagem Participe Da promoção De cinco perguntas Aonde eu respondo Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Agora chegou a ela A Dona Maria Padilha Gente Eu a amo Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade Antiga Uma amizade Nova Aquela pessoa Que você está gostando Aquela pessoa Que você já ficou Se afastou Vamos ver Se esse afastamento Foi definitivo Dona Maria Padilha Está aqui Para te dizer E a Dona Maria Padilha Não erra Adapte a sua situação Uma tiragem Para várias energias Mas bate Para muitas pessoas Salve Dona Maria Padilha Esse afastamento Foi definitivo Dona Maria Padilha Traga a sua energia Para cá Me mostra Dona Maria Padilha Para que eu possa Trazer um conforto Um acalanto Para esse coração Dessa pessoa Vamos ver Se esse afastamento Foi definitivo Pessoal Do número 3 Da Dona Maria Padilha Esse afastamento Foi definitivo De forma alguma Vem a chance Do amor Vem a chance Desse novo amor Ser concretizado Vem a chance De vocês terem Um compromisso Sério Eu vejo o êxito Eu vejo felicidade Eu vejo vocês Iniciando um ciclo Quem escolheu aqui O número 3 Você vai iniciar Uma relação Com essa pessoa Ponto Essa pessoa Essa pessoa Já tem sentimentos Por você Vem um período De instabilidade Um período De sorte Onde vocês vão Sim conseguir Vivenciar Um relacionamento Essa pessoa Está encantada Com você Essa amizade Vai para outro nível Pode acreditar Que essa pessoa Está totalmente Em suas mãos Está encantada Mas Igor Não estamos juntos Essa pessoa Se afastou Sim Essa pessoa Se afastou Tá gente Momentaneamente Ela se afastou De você Por quê? Porque essa pessoa Ela ficou insegura Com o que estava sentindo Essa pessoa Tem sentimentos Por você Essa pessoa Vai demonstrar isso Essa amizade É encantadora Essa pessoa Aí Ela é encantada Por você O seu brilho Chama muita atenção E vejo vitórias Para você Junto com essa pessoa Vocês vão sim Passar para um outro nível Um nível mais sério Um nível mais gostoso Onde essa relação Vai sim Ser concretizada Sentimento existe Honestidade existe E vontade existe Dona Maria Padilha Simplesmente está confirmando O que eu estou falando aqui Essa pessoa Está tão ligada a você Que quando ela pensa em você Ela chega a prender O seu pensamento Por isso que você Pensa tanto nessa pessoa Ela está afastada Momentaneamente Mas ela vai Sim Se comunicar com você Vem alegrias Vem felicidade Tá Essa pessoa Tem muito ciúme De você já Tá E é orgulhosa Também Não fala o que sente Esconde o sentimento Que tem por você Mas é inevitável Que você Meu amado Você minha amada Possa vivenciar Esse relacionamento Até porque Essa pessoa Te deseja Muito E logo logo Vocês vão estar juntos Vivenciando Essa felicidade Olha o que a Dona Maria Padilha Fala para você Calma o seu coração Essa pessoa É sua É Bem direto Dona Maria Padilha Deixe nos comentários O que você achou Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Coloque o nome Da pessoa Que você está conhecendo E participe Da oração Da Dona Maria Padilha Tá bom Coloque seus pedidos Também Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Não combinou Com a sua Assista o outro Montinho Ou participe Da nossa promoção Das cinco perguntinhas Whatsapp Na tela do vídeo Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Pessoal E agora É o poderoso Maravilhoso Senhor José Pilintra Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Também Tá Para quem está Conhecendo Ou já conhece Para quem já Deu uma ficadinha E quer ficar Novamente Quer saber Se esse afastamento Vai acabar Salve Senhor José Pilintra Traz a mensagem Para quem está aqui Desde já Agradeço a todos Vocês Por estarem aqui Com a gente É uma energia Fantástica Você consegue Sentir essa energia É muito forte Né pessoal Canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Salve Senhor José Pilintra Esse afastamento Foi definitivo Olha o cavalinho Eita Lele Olha o cachorrinho Olha o cavalinho Olha o afastamento Olha o sofrimento Tem gente Sofrendo Olha os pensamentos Olha a novidade Olha a realização Pessoal Sinceramente O senhor José Pilintra Fala para você Que não Essa pessoa Vai se movimentar Vai se entregar O que ela está sentindo Vai se permitir Vivenciar O que ela está desejando O melhor para vocês Ele está por vir Essa pessoa aqui Está louca Para se entregar A você Está louca Para ter um encontro Íntimo Também Tem muito desejo Ela fica imaginando Coisas com você É uma pessoa honesta É uma pessoa Que quer ter plenitude Com você É uma pessoa Leal Você tem sentimento Essa amizade Vai para outro Para tomar Vai aqui Acontecer o que Entre vocês Um momento favorável Onde vocês vão estar No caminho certo De alcançar o objetivo Esse afastamento Não foi definitivo Haverá uma colheita Haverá felicidade Essa pessoa está pegando Confiança Para voltar Para tirar esse bloqueio Para que vocês Possam ter vitórias Essa pessoa Te quer Ela está pensando Em você Vem nos seus caminhos E vem Trazendo uma novidade Que vai te surpreender Vem uma mudança Positiva Vocês vão ficar Juntos novamente Vai ter realmente Momentos de sucesso De alegria Momentos de felicidade Juntos E muitos de vocês Vão até fazer amor Com essa pessoa Rapidamente São José Manda falar para você Que essa pessoa Tem sentimentos E vocês vão Vivenciar Uma aventura Um romance Seja lá O que você quiser São José fala Que você vai ter êxito Com essa pessoa Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que o Sr. José Penintra Concretize todos os seus sonhos Eu sou Igor Silva E esse é o canal Emígona do Oriente E esse é o canal E as pessoas